E aí, ô, 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 oxe, oxe, ô, ei, loutruta, ô, cadê, cadê aquela labyrinth que tava aqui com nós agora? Ô, 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 xe, cê deixou ela sair? Cê mandou, cê deixou ela embora? Não, não, ô, chama ela, chama ela, ô! E aí, piranha? Bota aqui com o meu lança, bota aqui com o meu lança. E aí, piranha? Bota aqui com o meu lança, bota aqui com o meu lança. Volta, volta, volta agora, volta Procura ela aí, procura ela aí meu truta Aê novinha, eu vou passar um recado pra você Ficar bem ciente, tá bom? Pode desmecer com meus sentimentos Mano, mexe com a minha lata de lança Quem manda no lança é eu Quem manda no lança é eu Se você não voltar Novinha, tu se fudou Quem manda no lança é eu Quem manda no lança é eu Se você não voltar Novinha, tu se fudou Vai casar com a lata Passa o colar na mão Passa essa latinha aí pra mim ficar embrasadão Vai casar com a lata Passa o colar na mão Passa essa latinha pra mim ficar embrasadão Vai casar com a lata Passa o colar na mão Passa essa latinha pra mim ficar embrasadão Passa o lança, novinha Passa o lança, passa o lança aí, pô Passa o lança pra cá Passa o lança pra cá Deixa eu colar a latinha Deixa, deixa eu baforar Faça o lança pra cá, faça a latinha pra cá Deixa eu com meu lança, deixa, deixa eu baforar Imagina eu, você e o lança na mão Nós fode de montão, arrebenta seu xerecão Cão, cão, rebenta seu xerecão Cão, cão, rebenta seu xerecão Hoje o pai tá forte com o frasco de zero cal É o lança do amor, baforou seu Hoje o pai tá forte com o frasco de zero cal Hoje o pai tá forte com o frasco de zero cal É o lança do amor, baforou seu Entrou no pau É o lança do amor, baforou seu Entrou no pau É o lança do amor, baforou seu Tá ligado? Tchau 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 Tchau